David Babo Bonaro, Javenturi no Comunidade Suku Tapo Memo, posto administrativo maliana, realiza jogo comunitário modalidade futebol no fôleibol, onde comemorar aniversário Lauren Valentin no consulta popular. Presidente Comissão Organizadora Evento, Jogo Comunitário Ney, Luís de Jesus, alias Combella Ligusi, Discurso Hateten, Evento Ney Realiza, onde cria amizade em Javenturi e Suku Tapo Memo. Presidente Comissão e Suku Tapo Memo. Presidente Comissão e Suku Tapo Memo. Presidente Comissão e Suku Tapo Memo. Também os jogadores são todos os jogadores da cidade e a campanha. Nós precisamos de disciplina, de moral e assistiremos a todos os jogadores. e a gente tem que se lembrar que a gente tem que se inscrever no dia 20 de agosto e no dia 27 de agosto a gente tem que se inscrever no dia 30 de agosto a gente tem que se inscrever no dia 30 de agosto a gente tem que se inscrever no dia 30 de agosto o clube futebol ou voleibol a gente tem que se inscrever no a gente tem que se inscrever no dia 30 de agosto se finaliza lorontor nolo fulan agosto tinane cuci munisipio boconarum umberto dos santos ba rttl